Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula, meu nome é Felipe Li e esse vídeo faz parte do curso gratuito de 3D Studio Max e V-Ray. Caso você queira seguir a sequência correta, entre aqui abaixo na lista da playlist para você ficar sabendo de tudo, para você poder assistir todas as aulas passo a passo. Lembrando que esse curso tem certificado, só que para você tirar o certificado você precisa se cadastrar na área de membros, se cadastrar no curso gratuito de 3D Studio Max e V-Ray que eu vou deixar aqui abaixo também na descrição o link para você se cadastrar. Isso tudo caso você esteja assistindo no YouTube. Se você estiver já dentro da área de membros, você já está cadastrado, já está sabendo de tudo, ok? Agora, se você muitas vezes caiu de paraquedas aqui nessa aula e tiver afim de ter um curso mais organizado dentro de uma área de membros e ainda tirar o certificado desse curso também que é gratuito, você precisa se cadastrar na área de membros, no curso, tá? Lembrando, vai lá, curte a fanpage, também vou deixar o link aqui abaixo da descrição e para você tirar as dúvidas sobre esse curso, participe do curso tira dúvidas do curso gratuito de 3D Studio Max e V-Ray que o link também está aqui embaixo, todos os links estão aqui embaixo, ok? Então vamos dar sequência na aula. Na aula anterior eu mostrei como a gente modela essas duas, como a gente modelou nessas duas alvenarias, tá? A alvenaria vermelha e a cinza, lembrando sempre organizando os layers, tá? A parede vermelha, a parede cinza, a parede branca. A branca eu vou fazer agora, tá? Para você ter uma maior alvenização, caso você precise congelar elas e muito mais, tá? Então vamos lá, sem enrolação. Então eu vou criar a parede branca através do box e eu vou começar, deixa eu ver, a partir daqui, ok? Então eu vou ligar o snap, que o teclado do Atalho é o S de SAP, cliquei, arrastei até o ponto que eu quero e subi. Vou deixar alinhado com essa, com essa alvenaria aqui, ó, a vermelha, tá? Aí como eu sempre digo, e eu disse na aula anterior, sempre deixo o arquivo DWG aberto para ele servir de referência para você tirar as medidas, né? Então, vou tirar a medida de alvenaria, alvenaria, ela tem 3,90, certo? E essa aqui de trás, se eu não me engano, ela tinha 4,35, ou seja, elas têm diferença 45 centímetros. Então, como eu fiz a altura dela a mesma dessa alvenaria vermelha, eu vou descer, ou eu digito aqui a altura dos 3,90, certo? Que é o que eu vou fazer, 390 centímetros, ou quando você edita para, converte para Editable Poly, você desce os 45 centímetros, né? 45 centímetros, certo? Então, aperta o botão direito, converte to Editable Poly, que é a grande sacada, maravilha! Então, já está na altura certa e eu vou estudando, Shift E, que é o atalho para o extrude, clique e arrasta, manualmente, W, que é o Move, né? E eu alinho aqui, ó, certo? E assim, você vai estrudando e modelando a sua alvenaria, tá? Então, maravilha, ó, vem aqui, extrudo aqui, como eu falei na aula anterior, sempre que você chegar numa quina, você tem que fazer o quadrado, ó, 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 faça esse quadrado, para você poder estrudar para cá, ó, para o lado que você quiser, né? Para o sentido que você quiser, você pode também estrudar para cá, certo? E, nas portas e janelas a mesma coisa, ó, estruda, tá? Passa por cima deles, depois a gente modela, depois a gente faz, na verdade, esses vãos aí. Lembrando que, a partir de agora, ó, é alvenaria cinza, tá? Então, eu vou dar o Ctrl Z, eu vou parar antes, certo? E, e aí depois eu continuo a modelar ele aqui separadamente. Você até pode dar continuidade, e aí depois você cria um multi-sub-object, que é um material que você, em um mesmo objeto, você pode ter duas texturas. Então, você pode modelar de forma única, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente chegou na alvenaria cinza, que esse volume é alto, certo? Então, você pode modelar tudo de uma vez, e aí quando você for criar o material, você fala para o Max que aqui é cinza, e aí você cria dois materiais em um só, e aplica nesse conjunto, tá? Existe essa possibilidade também, certo? Mas eu gosto de separar, tá? Nesse caso aqui, eu gosto de separar. Então, eu vou deixar separado, ok? Então, eu vou parar por aqui, vou colocar aqui, parede branca, que é o nome do bloco, vou deixar ele branco, por enquanto, tá? Isso aqui não é material, é a cor do elemento, do box. E aí, eu vou dar continuidade daqui. E, vamos lá. Deixa eu criar um box. E aí, eu já alinho com a altura certa, ó. Aperto o botão direito, convertindo de table pole, e aí eu venho estrudando. Eu vou passar reto, eu não vou fazer o quadradinho aqui, por quê? Na verdade, já dá para eu passar direto, ó. Eu trago ele aqui, ó. Como eu não vou fazer nenhuma parte interna, Eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo essas paredes, porque elas não vão aparecer, tá? Então, uma das técnicas para a gente ganhar tempo na modelagem é essa, certo? É você não perder tempo com objetos que não vão aparecer. Então, eu nem vou fazer, tá? Além de você não perder tempo, o seu projeto, o seu arquivo, ele vai ficar muito mais leve, certo? Eu acho que aqui é mais baixa essa parte aqui, deixa eu ver. É, é mais baixa, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Dá um CTRL Z, CTRL Z. Eu vou puxar até aqui, ó. Essa parte do banheiro é rebaixada. Então, aí, nesse caso, eu vou contornar aqui, porque ele é mais baixo, certo? Maravilha. Extrude e move, ó. Muito fácil, né, ó. Extrude e move, tá? Eu poderia cortar aqui o vídeo, editar e não ficar mostrando passo a passo. Mas eu vou mostrar, sim, pra você não ter nenhuma dúvida, ok? Maravilha. Deixa eu voltar lá no AutoCAD. Pra gente visualizar. É aqui mesmo. Aqui eu preciso contornar, certo? CTRL Z. Solinha aqui. Tá? É sempre importante eu passar... Eu quero fazer o mais completo possível esse curso pra você não ter dúvida, certo? Não ter dúvida nenhuma. Parei aqui, tá? Aqui começa a parede cinza. Como a gente pode ver aqui, a janela do banheiro e a janela do quarto. Tá? Então ele para na janela do quarto. Aqui também para na janela do dormitório da direita, tá? Maravilha. Então eu vou deixar ele branco. Solvenaria. Dá o nome de parede branca pra esse objeto. E aí, como eles são os mesmos, eu vou atachar ele, ó. Tá? Aqui no Modify, eu seleciono esse bloco, Modify, Attach e clica o objeto que você quer atachar, ó. Então agora, ó. Eles são os mesmos, ó. Na verdade é uma só, uma coisa só agora, ó. Tá vendo? Tá? Não está mais separado, eles estão vinculados. E aqui eu vou criar, deixa eu ver a altura dessa, do banheiro, 3,40, tá? Pra eu fazer de forma rápida, assim, ó. Trocar o programa, que é um macetinho que eu tenho, você seleciona o Alt e o Tab. Ó. Você pode escolher o programa que você quiser também. Se você segurar, vai ficar segurando o Alt, ó. E aí só fica apertando o Tab, ó. Tá? Então, Alt e Tab, você volta no último programa que você estava mexendo. Então eu vou criar mais um Box. Criei aqui, qual que é a altura? 3,40. 3,40. Tá? Aperta o botão direito. Converto to editable poly. E aí nós vamos modelando. Certo? Maravilha. Aqui é rápido, ó. Contra o Z, às vezes pega errado. Tem que tomar cuidado e sempre prestar atenção. E a linha aqui. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esse camarada, atachar com esse. Eu não preciso nem colocar nome, nem mudar de cor. Quando você atacha o objeto que você está como referência para atachar para o outro, ele acaba pegando as propriedades desse. Certo? E agora eu vou fazer um Box aqui para a gente fazer esse camarada aqui. Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. F3, que é o Airframe. O Airframe, peguei. Aqui não. Aqui peguei errado. Não, acho que eu peguei certo. Sim, ó. Acho que o desenho aqui que está errado. É. Ó, está desalinhado aqui o projeto. Pela vista topo. Eu vou tirar o grid que atrapalha o G, tá? Se aperta o G, ele sai o gridzinho atrás. Aqui, ó. Está vendo? Essa parede ficou um pouco mais firme. Mas não tem problema. Eu não vou alterar isso no projeto. Deixa assim mesmo. E a altura da nossa alvenaria, vamos lá no AutoCAD. Deixa eu ver o total aqui. Ele tem 5,35, né? Então, aqui eu já venho com o box selecionado. Antes de converter para o Editable Poly, 535, porque o meu está em centímetros. Aperta o botão direito, Editable Poly. Seleciono aqui. Clique e arrasto o extrude. Eu vou extrudar, né? E vamos extrudando, contornando tudo, inclusive as janelas. Maravilha. Aí eu vou puxar até o final agora, certo? Vou puxar até o final. Aí, ó. Perfeito. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o Edge. Eu vou mostrar um comando aqui novo para vocês, ó. Quando você seleciona dois Eds, vou selecionar os quatro aqui, ó. Porque eu preciso continuar com esse pedacinho de parede, tá? E se eu pegar ele inteiro, ó. Eu vou pegar a alvenaria inteira, tá? E eu não quero. Eu quero só um pedacinho que avance aqui em cima dessa alvenaria vermelha. Então, o que eu faço? Seleciono o Edge. Eu vou selecionar esses quatro Eds e eu vou clicar no comando Connect. O que o Connect vai fazer? Ele vai criar um segmento na perpendicular. Ele vai criar um Edge na perpendicular. Ó. Crio, ó. Olha eles aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Tá, ó. Certo? Deixa eu dar um exemplo melhor, ó. Eu vou criar um Box. Aproveitei para editar o Poly. Eu vou pegar os Eds dele, ó. Seguro o Ctrl e seleciono os dois Eds. Ó o Connect aqui, ó. O Connect, se você clicar aqui uma vez, ele vai criar só um, tá? Um segmento. Tá vendo que ele criou? Connect, ó. Criou um segmento. Tá? Mas existe a possibilidade de você criar vários, ó. Se você apertar no quadradinho ao lado, Settings. E aí você tem a opção de ir aumentando, ó. Tá? E aqui a distância que você tem um do outro. E das extremidades, tá? Então é muito interessante. Eu uso bastante esse comando, certo? Então você já vai entender o que eu vou fazer, ó. Se você apertar o F4, ó. Ele aparece todos os Eds. De todos os objetos, ó. É um atalho, tá? Eu gosto bastante de usar. F3. Vou selecionar esses Eds que eu criei aqui, ó. Já estão selecionados. E vou arrastar eles até aqui, ó. Pronto. Assim, eu vou selecionar o polígono. Só esse daqui, ó. Ó. Tá vendo? Só vem ele, ó. Aqui. Aqui. Nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar, ó. Dá um CTRL Z. Vou dar um extrude nesse camarada aqui também, ó. E aí eu seleciono os dois e dou um Bridge. Certo? Perfeito. Se você não sabe o que que é esse Bridge, que eu explico o porquê que eu uso nesses casos, assista ao anterior que eu explico passo a passo. Eu explico direitinho, certo? Maravilha. Se você já assistiu ao anterior, você sabe o que eu tô falando. Então, está praticamente pronto. Eu só vou fazer agora esse... Esse boxzinho aqui, ó. Tá? É da mesma altura do banheiro. Então, já alinhei ele. To editable poly. E eu vou... Estudar. Nem vai aparecer muito, mas eu vou fazer. O volumezinho vai aparecer, né? Então, eu vou... Opa! Vou estrudando. Estudando. Estudando. Perfeito. Seleciono os dois. E Bridge. Certo? Maravilha. Tá? Eu vou selecionar aqui. Como ela é branca também, eu vou taxar. Pronto. Tá cheio. Então, está praticamente pronto a nossa rovenaria. Ok? Lembrando que... As paredes internas, elas são brancas, né? Só que como eu não vou mostrar a parte interna, eu vou deixar do jeito que tá. Certo? Então, muitas vezes, quando você já vai modelar a parte interna também, você já vai modelando pensando nessa cena interna que você vai estar executando, vai estar elaborando. Pra você não perder tempo e ter que remodelar tudo de novo. Ou, se for o caso, você só modela a parte que vai aparecer. Da mesma forma, só a rovenaria que vai aparecer. Por exemplo, eu vou tirar um render aqui da cozinha. Eu só modelo essa parte aqui, ó. Certo? Quer dizer, como aqui é aberto, né? Eu teria que modelar todo esse caixotão. E é rápido modelar isso, né? E aí, modelo essa... Parede aqui interna. E você vai trabalhar toda a cena interna, todo esse ambiente interno. Então, tem problema algum, certo? É bem rápido também. E agora eu vou modelar a parte do... Aqui da garagem. Que eu cometi um erro de não deixar marcado aqui, ó. Esse pilar, certo? O pilar tem... Esse pilar, ó. Tá? Esse pilar, ele tem... Opa! Coisa errada aqui. Esse pilar tem 80 centímetros. Tá? E... 80 por espessura de... 20. Ele começa aqui, ó. Daqui pra lá. E eu esqueci de deixar a linha de marcação no projeto. Mas pode seguir o que eu vou fazer agora que... É muito possível fazer, tá? Porque ele tem 20 aqui, ó. Opa! Tem 80 por 20. Então, eu vou criar um box aqui. Grandão. Tá? A altura dele é de... É de 2,50. Então, a altura eu vou deixar 2,50. 250. E o length eu vou deixar com 80, que é o tamanho dele. Certo? Aqui, ó. Maravilha. E pode ver que eu peguei errado. É 20. Tá? Tá pronto o pilar. Converto editable poly. E aí, eu vou trazer ele aqui pra extremidade, ó. Só que, Felipe, como que eu faço? Porque o... O gizmo dele está no meio, ó. Tem duas opções, tá? Você pode clicar aqui na extremidade dele e arrastar. Às vezes você não consegue pegar isso. Então, o que você faz? Você não consegue selecionar aqui na ponta, tá? Muitas vezes você seleciona, mas pega outro objeto. Como que você faz nesse caso? Você aperta espaço, você bloqueia o objeto. Você não consegue mais clicar em nada, ó. Só nele. Tá? Pode ver que ficou amarelinho aqui, escadeado, que significa que você bloqueou o objeto, ó. Tá? Ou, você vem aqui em hierarquia, seleciona afecto e pivô. O que que é isso? Você pode ajustar o pivô dele, ó. Isso não é gizmo. Eu tô falando gizmo, mas é o pivô. Falei errado, tá, gente? Desculpa. Desde a aula anterior eu falei gizmo. É pivô. E aí você solta o pivô, o pivô ele fica aqui no canto, ó. E aí você, tá, é, começa a mover ele como uma referência aqui nessa ponta, tá? Então, afecto ou você pivô, você pode centralizar também o pivô. Tá, mas já está certo. É aqui o lugar certo dele. Vou apertar o botão direito e vou converter pra editable poly, certo? O que que eu vou fazer agora? Eu sei que eu preciso estudar aqui pra cima agora, né? 90 centímetros, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um extrude, mas o extrude já mais preciso. Então, você tem que apertar no botãozinho do lado aqui do extrude, o settings. Apertou, aí ele te dá a opção de colocar a medida. Põe 90. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar manualmente. Estrudei pra cá. Alinho aqui. Eu sei que ele tem que, ó, ele encosta, ele encosta não, né? Ele chega até a alvenaria, só que ele passa 20 centímetros pra ele engastar aqui na alvenaria, tá? Essa parede. Então, eu vou estudar 20 centímetros. Ó, 20, através dos settings e, ó, lembrando, ó, quando você extrude assim, ó, você tem que apertar o botãozinho verde, senão ele não faz o comando, ó. Você dá um ESP, ó, ele volta, ó, tá? Então, clico verde, certo? E aqui eu vou fazer o extrude manualmente e encostar aqui, ó, tá? Agora eu preciso trazer uma viga até aqui. O que que eu faço? Vou selecionar esses dois edges e criar um connect. Aí o connect, eu vou, eu, como eu preciso de 20 centímetros aqui, que é a espessura da viga, eu trago até a extremidade, aperto o botão direito, eu preciso voltar 20 centímetros no eixo Y. Eu venho aqui, ó, 20, ali, ó, perfeito. Polígono, Shift E, W e está pronto, certo? Então, o que que eu vou fazer? Essa viga, se eu não me engano, é sim, não, ela é branca. Acho que ela é branca, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou, ela é branca. Vou selecionar a parede branca e vou atachar esse objeto também, tá? Nós estamos numa vista isométrica, se você clicar a tecla P, você vai ficar em vista perspectiva, ó, ela muda, ó, tá? Ela muda um pouquinho, certo? Então, é isso. Eu vou encerrando por aqui, porque se nesse vídeo vai ficar muito longo e não gosto de vídeos longos, porque até é ruim pra você que está assistindo, às vezes você dá uma pausa interessante. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer as aberturas das portas e janelas, ok? E aí, depois, a gente vai dando sequência, vai fazendo os pisos, os muros, se for o caso, ou muretas. Eu não sei se eu vou colocar o muro, acredito que sim, tá bom? Lembrando, se você curtiu esse vídeo e você está no YouTube, dê um like e compartilhe isso com seus amigos, certo? E pra você seguir passo a passo das videoaulas que eu estou publicando de forma gratuita, se inscreva no canal, ao lado do botão de inscrição tem um sininho, vai lá, aperta o sininho, ativa ele pra você receber as notificações de todos os vídeos novos que eu for publicando. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.